Aqui vamos nós Foi neste teatro em frente à plateia O papel principal Em noites de estreia Dois amantes O vilão Vejo sabor a traição Fizeram de frente Solete Uma cultura Ai não Já se falava em casamento Até ao momento Pagam séries os outros Estragam o romance com tonos minhos Não podíamos contar como isto vai terminar Fiquei perfeita Eu sei te ver o que eu morro no momento